Música Tocou pelo Campeonato Municipal, arquiteto árbitro A bola rola no Manoel Franco de Cabador Série do Caputo, Jô se nega a bola, tocou na frente Preferiu o cruzamento na grande área, Anderson Bahia Bolaço! 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 Agora vai para cobrir a sua camisa 2, autorizado, fez o levantamento Subiu, bateu e gol! Cadudo! Gol! Autorizado, Alexandre bateu, o rasteiro sobrou, um caducinho! Caducinho! Gol! 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 E o tinga na cobreza de Fontana dessa manhã, levantamento, tocou de cabeça o Diego! O Gabe! Gol! E o gol! Eu não vou dizer que tem mais chica, porque tem mais chica. É o gol! Gol! O Diego! O Diego! Gol!